Ô, doutor Antônio, pra pressionar bem você agora, doutor, quando é que vamos ter vacina aqui? Vacina na galera, né? A emergencial e a galera. Vacina pra galera, pra galera. Não, a emergencial... Mas eu quero saber o prazo da emergencial, que nem entraram, eu fiquei bastante chateado, os caras nem entraram com o documento. Por qual razão não entraram? Não devem ter completado a fase 3. Por qual razão, presidente, o senhor acha que não entraram? Olha, nós publicamos o nosso guia na quinta-feira passada. Tornou-se público, foi o primeiro documento que fez com que a comunidade farmacêutica soubesse que a Anvisa estava ali colocando, sim, a sua potencialidade de analisar um pedido de uso emergencial. Na sexta-feira, salvo o melhor juízo, a imprensa, não recebi nenhum documento oficial, mas a imprensa veiculou que a empresa Pfizer teria demonstrado interesse em submeter um pedido de análise para uso emergencial. Tivemos também, pela imprensa, não tive notícia oficial, de que a Coronavac teria declarado que não teria interesse no uso emergencial. Então, são duas declarações importantes feitas na imprensa, mas que até o momento, aquela que alegou que teria interesse, ainda não efetuou esse pedido. Poderá fazê-lo a qualquer momento e, se o fizer, a nossa análise, claro, buscará ser uma análise, pelo menos, coerente com o termo emergencial do uso. Ou seja, uma análise bem feita, mas, é claro, no menor tempo possível. Então, respondendo a pergunta, para uso emergencial, quando será? Olha, não sabemos nem se será. Vai depender do laboratório. Quanto à outra questão, que é a questão do registro, e, portanto, deu-se o registro, essa vacina pode ser comercializada e pode ser incluída em Programa Nacional de Imunização. Eu mantenho o meu discurso do primeiro semestre de 2021. Poderá ser nos primeiros meses? Poderá. Algumas poderão ser mais para o final? Sim, também. Mas, não vou, em hipótese alguma, criar uma expectativa na população, que já está tão sofrida, com notícias, às vezes, conflitantes, e acho terrível criar uma expectativa que, por algum motivo, não se concretiza. Vamos lembrar que esse processo é um processo dinâmico, intercorrências acontecem, problemas não pensados acontecem e mudam toda essa questão de planejamento prospectivo. Então, vai ser muito bom eu dizer primeiro semestre de 2021 e termos a grata alegria de, logo na virada, termos uma possibilidade concreta, ou até mesmo ainda, em 2020, um uso emergencial para profissionais de saúde, pessoas que estão lá no fronte, lá na fronteira, combatendo o inimigo, olho no olho. Talvez essa possibilidade ocorra e seja muito boa, mas não vamos botar prazos agora, ainda não é o momento. Está quase chegando a hora, mas ainda não é o momento.